E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer mais um mapa do criativo pra vocês ganharem XP, tá? Se esse vídeo ajudou de alguma maneira, não esqueça de deixar o like e também me apoiar na loja de itens, eu peço em todos os vídeos, tá? Isso faz uma diferença tremenda pro canal, se você puder pôr a tag aqui, Coyote SP, então como vocês sabem, sempre trago o mapa do criativo pra vocês ganharem XP, vim trazer mais um mapa, tá? O código vai ficar no comentário fixado, então vamos aqui em alterar, tá? O código vai estar no comentário fixado, é esta ilha que vamos hoje, então vamos clicar aqui em jogar, se tiver público, põe a privada pra você entrar sozinho Então acabamos de entrar aqui, só você clicar em começar, tá? Pra você não ficar esperando E já vamos ser redirecionado para o mapa, tá? Já tava no mapa, só voltamos pra cá, tá? E muito importante pra você ganhar mais XP com esse mapa, você vai vir aqui, ó, e põe a tag Coyote SP, isso vai estar ajudando o canal e você vai ganhar mais XP e upar mais rápido Então você pôs a tag, assim que você pôr a tag, agora você vai aguardar 10 minutos, assim que dá os 10 minutos eu volto e vou mostrar pra vocês todos os botões pra você catar o máximo de XP com esse mapa Então eu voltei aqui, vai dar os 10 minutos, já vamos para o mapa, tá? Pra gente ganhar XP, já ganhamos 2 mil de XP Primeiramente a gente vai, opa, ganhei mais um pouco aqui, tá? Primeiramente eu quero encontrar o botão pra desligar e ligar, tá? Então tá aqui, ó, então você vai vir nesse botão primeiro, tá? Cadê a câmera onde nós surgiu? Não dá pra ver, é lá? É, então vamos aqui, ó, você vem nesse lado que tem o botão, tá? A chapó que tem as armas ali, então só você vir, apertou, já vai mostrar tudo que tem ao redor do mapa, beleza? E o primeiro local que a gente vai é ali onde que tá aquele local que abre há 30 minutos pra você ganhar XP, tá? Você vai vir do lado esquerdo, bem onde que tá aquela árvore ali da cor roxa, tá bom? Então vamos chegar ali, assim que você chegar aqui, ó, bem no tronco dela, você vai fazer um gesto, tá? Qualquer gesto você vai ser redirecionado pra esse local aqui, pra essa casa Aqui, ao invés de você subir, você vai virar aqui às esquerdas, tá? Vai descer essas escadas E aqui a gente vai descer reta até onde que tá aquele, esse item aqui, ó Deixa eu ver Acho que é o hidrante, não sei se fala dessa maneira E aqui você vai construir construção, tá? Se você, eu não sei qual que você põe pra girar Então vamos pôr aqui essa, você vai ter que pôr ela pra girar para baixo, tá? Dessa maneira assim, tá? O meu aqui é no M, tá? Se você não tem pra girar, é só você clicar aqui, lá onde que você vem aqui, ó Configurações, você vem aqui e vai aqui na parte que tem ela aqui, ó E só você ver onde que gira e pôr uma tecla aí, ou um botão aí do teu Botão não É, um botão aí do seu controle Então você pôs aqui, põe a duas, tá? Dessa forma E você vai descer aqui embaixo, tá? Que você vai encontrar o primeiro botão Deixa eu ver se nós encontramos ele aqui, tá? Aqui, ó Então só você interagir Que a gente já vai ganhar uma quantia de XP Vamos ver como vai dar de XP aí Deu 37.041 mil de XP Então o mapa tá bem top, tá moçada? Então assim que você ver o vídeo, já faz os botões, tá? Então o primeiro botão deu 46 mil Ganhou mais um pouco de XP pelo tanto de XP que você faz no dia Cada 20 mil de XP que você faz no dia Você ganha mais 15 mil Uma tarefa diária que tem no modo criativo E agora o próximo botão a gente vai no mesmo local que a gente foi, tá? Então do lado esquerdo aqui onde tá Aí a opção pra você entrar ali naquela câmera Aí você vem aqui, tá? Faz um gesto Você vai ser redirecionado Ganhamos aí 4 mil e pouco Pra estar caminhando um certo distância Aí você vai vir aqui, ó Ao invés de você ir do lado que você desceu Você vai vir deste outro lado, tá? Nesse aqui até na parte de baixo Aqui na parte de baixo você vai entrar nessa caverna Vamos entrar até o final dela Você vai vindo aqui onde tá essas caixas Que você vai pôr uma construção, tá? Então vamos voltar aí a construção, tá? Você vai pôr assim, virado pra lá Vamos ver se eu tô com conta de pôr ela aqui Aqui, ó Não, não é que não Então vamos quebrar ela aqui Você vem aqui, ó E Deixa eu ver se eu dou conta de... Aí, ó Assim que ela dá aquele... Aí, ó Beleza? Bem grudada aqui Pode ver que eu dei a conta de fazer aqui Então você vai bem grudada Aqui você vai subir neste quadrado Que tem um... Pode ver que tem um buraco Você vai subir Aqui você vai virar à direita, tá? Até aqui no cantinho E aqui você vai encontrar o próximo botão de XP, tá? Esse botão já tava no mapa Mas resolvi trazer pra vocês Pra dar mais uma continha de XP Vamos ver como vai dar E não tá dando muito Porque esse daqui já faz Acho que uns 8 ou 10 dias que ele tá Mas já deu aí 3 mil Vai dar uns 5 mil Já ajuda a gente a complementar aí O XP do mapa Então vamos para o próximo botão Deixa eu só vir aqui, ó Onde tá aquele tipo um... Como fala, um castelo lá, tá? Você vai vir nessa cabinha aqui Então é só você vir aqui Pulou aí em cima dela Vamos subir aqui nela E aqui é só você dar um salto Que você vai ser redirecionado Pra este local, tá? É semelhante ao outro, tá? Que a gente foi Você vai vir aqui na parte de baixo Onde tem esse establado E você vai pôr aqui solo, tá? 3 solo na sequência 1, 2, 3 E aqui você vai pôr aquela rampa invertida também, tá? Então é só você fazer ela aqui, ó 1, 2 rampas Tá invertida E aqui você vai encontrar Outro botão de XP Vamos interagir aí Pra gente ganhar mais Uma quantia de XP, beleza? Então vamos ver Quando vai dar de XP aí Esse botão também tava Só como ele tá dando Uma quantia boa de XP Eu já vi trazer Já ganhamos mais 15 mil de XP aí Com este outro botão Então Já são 3 botões aí Já catamos em média Uns 60, 70 mil de XP Com esse mapa Então vamos para o próximo local Que aqui é do lado, tá? Era pra mim ter trazido ele primeiro Eu esqueci Vamos lá ver Se nós catar aí Um XP AFK, beleza? Esse botão aí tá há algum tempo Mas vamos ver Se nós encontra ele lá Pra nós ganhar XP AFK Você vai ter que ir até lá no Naquele prédio lá, tá? Pra gente poder aí Encontrar o botão aí De XP AFK, beleza? Então não esquece Deixar o like Bateu 100 likes Eu trago mais outro vídeo Pra vocês, tá bom? Vamos ver se nós traz vídeo Até o final da temporada Opa Deixa eu só Mudar aqui Minha Deixa eu só construir aqui Pra mostrar pra vocês Mudando Deixa eu ver aqui Aqui, ó Então vamos mudar de novo Então Fica invertida aí A nossa construção Então Agora vamos A gente vai subir No penúltimo andar, tá? Esse andar aqui, ó Beleza? Opa Vamos ver se Travei aqui Opa Então Deu uma travada aí Então Vamos ver se nós Dá conta de subir, né? Tá apanhando pra subir Subimos aqui E você vai vir aqui No penúltimo andar Tá? Deu um pouquinho de trabalho E você vai vir aqui Onde que tá a parede E olhar para cima, tá? Que você vai encontrar O botão aqui, ó Então só você Interagir aí E você vai começar A ganhar XP AFK, tá? Se você quiser fazer Esse primeiro botão aí Faz ele, tá? Vai dar XP Enquanto você estiver No mapa, tá? Era pra eu não ter trazido Ele primeiro Mas eu trouxe os botões Mas faz ele primeiro Pra você ganhar XP AFK Enquanto você faz Os próximos botões Agora vamos para O próximo botão, tá? A gente vai vir Desse lado Onde que tá As armas, tá bom? Onde tá essa Arvinha Rosa aqui Então é aqui que a gente Vai agora Pra ganhar XP Tá? Você vai vir aqui E construir aqui Rampos bem do lado Aqui do jardim, tá? Você vai construir Onze rampos Então uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Você vai pôr Você vai pôr um solo E vai pôr mais Seis solos Para o lado direito Então um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá? E aqui a gente Vai encontrar o botão Deixa eu ver se eu encontro O botão aqui pra vocês Aqui, ó Vamos ver se nós encontramos Sempre passo os botões Que a gente vai ganhar Vamos subir mais um nível Do passe de batalha Tá? Então não esquece de deixar o like Bateu sem like Eu trago mais vídeo Pra vocês Tá? Ganhando mais uma quantia Boa aí de XP E agora eu queria deixar Pra vocês aqui Deixar a fecar Se você quiser fazer E aguardar Trinta minutos Pra você entrar aqui Neste local E catar esses Tipo esses ovos aqui Que vai dar uma quantia Boa de XP Tá? Então esse é o mapa de hoje Moçada Trouxe botões antigos E botões novos Pra vocês Não esquece de deixar o like Você sabe Bateu a meta De sem like Eu trago mais vídeo Pra vocês Tomara que eu tenha ajudado Vocês com esse vídeo E um forte abraço E fica com Deus